Saia aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, e hoje eu decidi pegar várias dúvidas que vocês mandaram nos comentários dos últimos vídeos, e responder tudo aqui, diretão pra vocês. Então ó, se você for novo por aqui, esse é um quadro que eu costumo fazer umas duas vezes por mês. Então se você quiser ver a sua pergunta sendo respondida em vídeo, eternizada aqui no canal, cara, é bem fácil. Manda a sua pergunta relacionada a MMO ou MMORPG aí nos comentários, que eventualmente eu vou te responder. Dito isso, vambora! E a primeira pergunta vem lá do William Souza, e ele disse o seguinte, Qual o MMORPG que compensa jogar no PS5? Então William, PS5 tem vários MMORPGs bons pra você jogar. Entre eles, Final Fantasy XIV, Black Desert, Neverwinter, Elder Scrolls Online, Star Trek Online, DC Universe Online, Elite Dangerous, Trove e por aí vai. Só que assim, cara, qual que compensa jogar? A resposta pra isso depende totalmente de você. Você prefere combate action ou tab target? Prefere matemática de fantasia medieval ou sci-fi? Quer um jogo com PVE top ou prefere PVP? Ou quer um jogo que tenha um equilíbrio de conteúdo? Bom, vamos lá então, cara. Se você prefere um MMORPG com combate e action, eu recomendaria aí o Black Desert. Se você prefere o tab target, eu iria com Final Fantasy XIV. Pra temática de fantasia, eu escolheria o Elder Scrolls Online. Mas se você prefere temática sci-fi, tanto o Star Trek Online quanto o Elite Dangerous vão te surpreender. Se você pretende ficar mais focado no PVE, então, cara, com certeza Final Fantasy XIV. Mas se você prefere PVP, então, sem dúvidas, o Black Desert. O melhor, na verdade, William, seria que você pudesse testar esses jogos pra ver qual compensa pra você jogar. E beleza, pulando pra próxima pergunta. O Thiago Albonetti mandou assim, ó. Você acha que com a volta da Blizzard na China, isso vai afetar o número de jogadores de Terrace Land? Já que o jogo se vendeu como sendo um substituto de WoW? Então, né, cara, de fato, a Tencent aproveitou essa lacuna que ficou vaga na China pra tentar alavancar o Terrace Land por lá. Até porque, né, convenhamos, Terrace Land visualmente lembra muito o WoW. Os dois jogos têm a mesma pegada artística. Fora as inúmeras coincidências nas raças, classes, especializações e por aí vai. Mas a minha opinião nisso tudo é que não. O WoW voltar pra China não vai ser um problema pro Terrace Land. Eu já joguei os dois jogos e, cara, a gameplay é completamente diferente. São dois jogos inteiramente diferentes um do outro. Podem ser, sim, né, muito similares na aparência ou em alguns aspectos, sistemas. Mas a gameplay, cara, a jogatina, a movimentação, a quantidade de habilidades, o combate, é como você querer comparar a gameplay do Final Fantasy XIV com a do Guild Wars 2. São jogos inteiramente diferentes. Certo, e quem pergunta agora é a Nixis. E ela escreveu assim. Uma pergunta inocente. Quando lançar o GW3, será que tem alguma chance de migrar os personagens do 2 pro 3? Porque, sinceramente, só de pensar em farmar tudo de novo dá uma desmotivada. E, bom, a única informação real que nós temos do Guild Wars 3, é que foi falado o nome desse jogo durante uma reunião de acionistas da NCSoft lá na Coreia, e que a empresa aprovou o desenvolvimento dele. E, ó, literalmente é só isso, Nixis. Qualquer outra informação além disso é pura especulação. Então, entrando aí no campo da especulação, eu acho que a resposta mais provável pra sua pergunta é que... não. Provavelmente não vai ter como migrar ou copiar sua progressão em Guild Wars 3. E eu falo porque, de centenas de MMORPGs existentes, eu mesmo só consigo lembrar de um exemplo em que isso aconteceu. E, lógico, né, foi lá com o Phantasy Star Online 2 New Genesis, em que você conseguia transferir o seu personagem do Phantasy Star Online 2 original. Mas eu posso tá errado, e o GW3 acaba vindo com um sistema de transferência de dados. A gente só vai saber mesmo, ó, daqui a muitos anos, quando começar a surgir as primeiras informações sobre o sucessor de Guild Wars 2. E seguindo com as perguntas, o Alex Nogueira mandou assim, que é Play to Win. No caso, ele fez a pergunta no meu vídeo de MMORPGs pra Android e iOS, que são livres de Pay to Win. Então, assim, cara, Pay to Win é pagar para vencer em inglês. E literalmente significa isso, palavra por palavra. Quando a gente fala esse MMORPG é Pay to Win, significa que o jogo vende armas poderosas, equipamentos com ótimos atributos, acesso a algum mapa, quest ou sistema que te dê vantagem no jogo direta ou indiretamente. Muita gente também considera Pay to Win itens que te ajudam a avançar rapidamente no jogo, seja aí upando mais rápido ou mesmo itens que pulem alguma parte obrigatória do jogo, como missões e acessos, por exemplo. Particularmente, caras, eu não considero isso Pay to Win. Até porque, se for assim, né, praticamente todos os MMORPGs são Pay to Win, né? World of Warcraft vende token de instante nível 80. Final Fantasy XIV vende não apenas itens que upa até o nível 80 uma determinada classe, como também vende um livro que esquipa todas as missões que são obrigatórias que você faça pra chegar no endgame. Guild Wars 2 permite logo que você troque gemas por gold, além de que também tem item que upa automaticamente pro nível 80. E a lista vai embora, caras. Mas agora eu quero saber de você. Você que tá assistindo esse vídeo agora, cara, pausa aí e manda nos comentários. Você considera esse tipo de venda algo Pay to Win? E o que é exatamente Pay to Win pra você? Eu de verdade fiquei curioso, porque tem muita gente que fala uma coisa, outras pessoas falam outras coisas, e fica naquela coisa de tipo, o que é realmente Pay to Win? Qual que é o limite pra ser considerado o tal do Pay to Fast? Então escreva, vamos ver qual que é a opinião geral do pessoal. Beleza, a próxima dúvida vem do Israel. E ele falou o seguinte, Por que Blast Online não foi bom? Só pela curiosidade mesmo, nunca joguei. Nossa, cara, foram inúmeros motivos. Começando pela performance nojenta desse jogo. E isso que ele já havia sido lançado na Coreia, não tava legal, a comunidade cobrou, e a Nelwiz prometeu que o lançamento global do Blast Online estaria liso. Quando chegou pra nós, cara, tava pior que o coreano. E eu não preciso comentar, você tá vendo aí de fundo no vídeo, né? Na cidade, o jogo batia de 7 a 10 FPS. Fora da cidade, dava umas engasgadas também. E isso eu tô falando de uma pessoa que jogou o jogo com um PC bem acima do recomendado. Além disso, logo na primeira semana, o mercado do jogo tava flodado de itens duplicados. Isso esmigalhou o mercado e o comércio desse game. Além de, claro, né? A Nelwiz ter prometido que o jogo não seria Pay to Win. E adivinha? É, pois é. Mas isso a gente meio que desconsidera, porque qual é a empresa que vai e fala, não, meu jogo é Pay to Win. E bom, até hoje eu considero o Blast Online como uma das minhas maiores decepções no gênero de MMORPG. Então, é isso aí, Israel. E a próxima dúvida vem do Rodrigo Pereira. E ele mandou assim, Mal posso esperar pelo Terror's Land. Death, você recomendaria mais jogar o FF Online ou o WoW? Opa! Assim que Terror's Land lançar, eu vou fazer live e trazer vários vídeos aqui pro canal. Mas indo pra dúvida em si. Final Fantasy ou WoW? Qual que eu recomendaria? Hum... Bom, eu vou jogar alguns pontos importantes sobre cada um deles e daí a gente vê depois, beleza? Começando pelo Final Fantasy. O jogo conta com 20 classes, sendo que na expansão, que chegará mês que vem, entrarão mais duas classes novas. Sistema de profissões com crafting bastante divertido. Inúmeras lutas PVE com chefões com mecânicas super legais. PVE bem fraco? Na verdade, a maior parte da comunidade do jogo prefere mesmo é o PVE. Final Fantasy, entretanto, demanda mensalidade. Custa R$29 por mês, fora que a cada dois anos você precisa comprar a nova expansão. Além disso, o jogo tá em inglês, sem tradução oficial pra português. Indo pro World of Warcraft agora, o jogo tem 13 classes. Entretanto, cada classe tem em média 3 especializações, que aí mudam bastante a gameplay. Profissões de crafting também são bem legais. Dezenas e dezenas de raids, além de masmurras com modo de mítico, onde você vai evoluindo sua pedra e se desafiando. PVP bastante divertido, com modos ranqueado e casual bastante jogados. Ou também requer mensalidade, custando R$40 por mês, ou R$33 se você pagar logo um ano inteiro. Fora que você também tem que comprar a expansão, que em média vem a cada dois anos. O jogo, entretanto, tem tradução e dublagem pra português. Ok, dito isso, eu recomendaria o Final Fantasy XIV, se você for focar só no PVE e se você gostar de fazer missões. Mas, se você pretende também fazer PVP, ou então não sabe ler inglês, daí com certeza a opção é o World of Warcraft. E por fim, a última pergunta de hoje vem do Roger Ladin. E ele falou o seguinte, na conta Premium, quando seu personagem morre, você perde itens igual ao Free? E ele perguntou isso no vídeo que eu fiz, mostrando as vantagens de ser um Premium Account lá no Tibia. Então, vamos lá, Sr. Roger. Independente se você for Premium ou não, se você morrer no Tibia, você vai dropar sua mochila e pode perder alguns equipamentos. Além disso, não importa, cara, você também vai perder experiência, assim como Skills. A diferença é que, se você for Premium e comprar sua promoção, virando aí, por exemplo, um Elite Knight ou um Royal Paladin, você consegue 30% de proteção na perda de XP e Skills, o que é bastante coisa. Além disso, você precisa entender uma coisa, cara, que no Tibia, a galera toda vez que morre, vai nos NPCs pra recomprar as bênçãos. Essas bênçãos, ou Bless, diminuem a chance de você perder sua mochila, seus equipamentos, além de diminuir consideravelmente a perda de experiência e Skills. E daí entra mais uma vantagem da Premium. Um Free só pode comprar 4 Bless, enquanto que o Premium pode comprar todas, inclusive as Bless melhoradas. Então, Roger, independente se você for Free Account ou Premium, eu recomendo demais que você junte Gold e faça as suas Bless. Isso vai te economizar muito tempo quando você morrer. E você vai morrer. E bom, gurizada, é isso aí por hoje. Se você curtiu esse formato e quer ter a sua dúvida respondida no próximo vídeo, então desce até os comentários e manda aí a sua pergunta. Se for algo interessante e relacionado a MMOs e MORPGs, pode ficar tranquilo porque eu vou responder. E se você for novo por aqui, cara, seja muito bem-vindo, meu amigo. Aqui nesse canal eu só falo sobre MORPG. Então, se você gosta, você tá em casa. Aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Eu tô preparando um conteúdo muito da hora que em breve eu vou lançar aqui. Você não vai querer perder isso. Ah, e eu quero agradecer a galera que segue membro aqui do canal. Valeu mesmo, caras. De coração a cada um de vocês. Obrigado pela força e continuarem me ajudando aqui com os vídeos. Vocês são 10 demais. Tamo junto, caras. E enfim, antes que você vá embora, se liga. Eu peguei os votos de vocês e fiz um ranking com os seus MMO RPGs favoritos agora em 2024. Ficou curioso pra ver qual MMO RPG ficou em primeiro lugar? Então, cara, clica aí no vídeo da esquerda. E se você quiser ver as minhas primeiras impressões da nova expansão de World of Warcraft, então, pô, aí é fácil. É só assistir o vídeo da direita. Enfim, caras, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E um grande abraço do seu amigo Death.